Boa tarde, eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 91, eu tenho convicção que Deus vai te abençoar através desse Salmo, coloca o seu propósito de fé, coloca e vamos orar com muita fé, quero te convidar a colocar esse propósito por sete dias aqui embaixo nos comentários já coloque qual é o seu propósito de fé, que ao final eu quero orar pelo seu propósito, o Salmo 91 é um Salmo de guerra, é um Salmo de vitória, é um Salmo muito poderoso e eu tenho convicção que Deus vai abençoar a tua vida através desse Salmo, ore comigo repetindo as palavras ou na sua mente para que você tome posse de cada palavra desse Salmo e eu tenho certeza que Deus vai realizar o teu desejo, vamos lá, eu vou orar e você repete comigo as palavras do Salmo 91 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 Salmo 91